Música Salve, salve galerinha aqui com o último canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo um jogo novo pro canal, não tão novo, um jogo antigo, porém novo no canal, rapaziada Dead Space, é isso mesmo rapaziada Vamos aqui voltar com o quadro relembrando games antigo E o primeiro jogo relembrando games antigo que eu vou trazer hoje é Dead Space 1, rapaziada O jogo tá legendado em português BR, então vocês podem ler aí as legendas que vão aparecendo Esse é um jogo bem antigo, mas muito bom, um terror bem legal, rapaziada E espero que vocês gostem aí, eu sempre quis trazer pro canal Dead Space E vamos ver se agora o jogo vocês vão gostar É, faz muito tempo, muito tempo que eu joguei esse jogo Eu não lembro nada, então vai ser uma experiência praticamente que nova com vocês, beleza? Espero que vocês gostem, vamos lá rapaziada Aí tá falando os parâmetros da missão, rapaziada Então vamos que vamos, velho Vamos que vamos Objetivo A, localista, já passou aí, eu ia ler pra vocês ali Vão lendo aí as legendas, beleza rapaziada? Só lembrando Só lembrando, quem não é inscrito, se inscreve aí Se já é inscrito, clica no like Clica no gostei aí, rapaziada Comentem bastante, pode comentar bastante aí É, clica no sininho pra receber uma explicação de vídeos novos E lembrando que ainda tá aberta a abertura do duelo dos inscritos Podem mandar os vídeos, o time de vocês à vontade Qualquer vídeo que lançar, o vídeo antigo também, beleza? Podem mandar o time de vocês quantas vezes quiser Vai ficar mais ou menos um mês É, aberto, as inscrições E depois eu venho aqui e falo o dia que vou encerrar as inscrições pra vocês, beleza? Então podem montar com calma aí o time de vocês E mandar quantas vezes vocês quiserem, beleza? Eles tão indo pra esse planeta minerar Parece que receberam um pedido de socorro, né? É uma nave mineradora deles E eles tão indo lá ver o que aconteceu Lembrando que também as inscrições pra batalha A área dos inscritos também tá aberta Que vai ser aquele campeonato online que a gente vamos fazer Quem quiser pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, beleza? Então vão montando o time de vocês também O que é isso? Isso vai dar muito ruim, velho Sabia que ia dar ruim? Tava na cara que ia dar ruim Você é doido Tava fácil demais, né? Tava fácil marriages Tava fácil Tava fácil Tava fácil Tava fácil Tava fácil Sertar Peraíram Agora Vou Corpo A port Eu não estou Eu não tenho brightidos De a port Booster E nós Precisa Com E Autopilots Isso vai Toma Vamos Vamos Com Por Fala Can Fique quieto, Isaac. Estou sincronizando todos os DRI com a nave, ok? Beleza. Tudo bem. Ainda temos um trabalho a fazer. Em marcha! Vamos lá. Então esse é o meu personagem. Estamos atualizando o traje dele, né? Bem rústico o traje dele. Objetivo adicionado. Ok, vamos aqui, vamos olhar para os lados, vamos ver aqui. Vamos ver aqui os comandos, aqui a gente anda. Tá, por enquanto a gente só consegue andar. Ok, vamos sair da nave. Use para correr mais rápido, ok, ok. Beleza. Tá, o shift a gente corre mais rápido. Vamos dar uma olhadinha. Nossa, é bem dura aqui a movimentação, mas tá bom. Ok, adicionado objetivo. Não dá para a gente ir. Será que é nessa caixa que tá brilhando? Ainda não. Objetivo. Use interruptor para abrir, desbloquear, bloquear. Ok. Objetivo completo. Opa, tem alguma coisa aqui. A gente pegou. Não sei o que que era, mas... Fui pegando. Peças para alguma coisa. Uma movimentação bem travada, velho. Mas vamos lá. O ambiente é muito legal, né, velho? Lembrando que é um jogo antigo, né, rapaziada? Então, para um jogo antigo, velho, a ambientação é muito boa, velho. Essa parte do terror espacial aqui é muito legal, velho. Tá, ele quer que eu abra aqui, ó. Nossa, sangue, velho. Não é um bom sinal isso, mano. Olha isso. Olha isso. Tudo cheio de sangue, velho. Isso não é um bom sinal, mano. Vamos ver o que que ela tá aprontando aqui, se ela conseguiu abrir. Não, não dá. Tá bloqueado. Vamos lá, né? Vamos ler aqui. Use o sistema de localizador para encontrar seu próximo objetivo. Localizador é o B, mapa é M e tela de objetivo é J, ok. Vamos ver. B, ok, mapa é M, ok, e objetivo é J. Ok, tranquilo. Tá, a gente sabe que a gente tem que vir para cá, então, tranquilo. Mano, isso aqui vai dar muito ruim, velho. Tô cheio de sangue, mano. Diz que eu tenho um barulho. O sistema de bonder está desligado. Será ok. Deu ruim. Ai, fechou. Puta, eu não consigo passar. E agora? O que tá acontecendo? Nossa, cai um bicho atrás deles. Ali, ó. Putz, mano, eu não consigo passar. Caralho, bichão, velho. Olha isso. Eu tenho que passar por aqui, mano, para tentar dar a volta. Nossa. Vai que é atrás de mim o bicho. O bicho cai atrás de mim. Acho que eu só tenho que escapar dele agora. Escapa. Vai, Isaac, vai. Vai, 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 vai. Rápido, rápido. Puta merda, mano. Que susto, velho. Pior que eu não tenho arma nem nada. Eu só podia correr. Ai, caramba. E agora? Mano, que susto, velho. Olha isso, mano. Caraca, velho. Já começou tensas coisas aqui para o nosso lado, mano. Eu não gosto muito dessa câmera que fica no ombro do personagem, velho. Na verdade, eu não curto muito, não, esse tipo de câmera. É um carinha ali. Calma. O que é isso aqui? Não dá para fazer nada, ó. Ainda não tem o que precisa fazer. Deixa eu só dar antes de ir nele. Deixa eu dar mais uma olhada aqui, mano. Vai que tem alguma... Tá, isso aqui a gente tem que energizar, sei lá. Religar. Vamos nele. E aí, brother? Tá morto. Atire nos membros dos inimigos para causar mais dano. Modo de pontaria, disparo, recarregar R. Soco. Episodiar espaço. Ah, entendi. Ok. Vai vir bicho, né, mano? Eu estou escutando, mano. Eles vão vir de algum lugar. Eles vão acabar quebrando essa porta. Aqui é a nossa mira. Já entraram. Estou escutando o passo, ó. Parece que eles estão vindo de cima, velho. Ah. Ah, entendi. A gente consegue abrir isso aqui. E agora? Eita, péssimo. Boa, desmembrei esse. E na cabeça. Recarrega. Mano, que tenso, velho. Eles dropam alguma coisa, será? Dropa. Caramba, rapaziada. Mano, a movimentação é bem pesada aqui do personagem, velho. Mais um membro da equipe morta. Estou escutando o passo. Calma. Eu escutei o passo. Seria isso. Meu Deus. Pincel correndo a milhão. Colete e use os pacotes de saúde para encher sua barra de saúde. Barra de saúde é com o quê? Beleza. Ah, é atrás dele. Aqueles pontinhos ali. Entendi, entendi, rapaziada. Esses quatro pontinhos nas costas dele aí que estão brilhando. Beleza? Nossa, mano. Deu muito ruim aqui para eles, velho. O que é isso? Ah, dinheiro? Ah, não. Ah, que vai dar ruim. É tipo um laboratório. Ah, eu preciso de alguma coisa. A menina ainda está viva. Olha lá eles lá, ó. Só que ele não consegue chegar lá. Não tem nada. Mapa. Não, não ativa. Será que é uma área segura nossa? Vão lendo aí, rapaziada, o que eles estão conversando. Painel danificado, necessário. Tá, a gente precisa de um cartão aqui, ó. Use a tela do mapa para consultar objetivos. Ok. Tá, vamos colocar o mapa. Tá, eu estou ali. Armazém, designação. Ok. Ok, então vamos lá. Isso aqui vai dar muito ruim para nós, velho. Mas isso aqui também não deu para a gente acessar. Ó, eles estão lá do outro lado. Aqui, ó. Parecia que está quebrado, né? Mas, beleza, vamos lá. Vamos sofrer um pouco. O que é essas luzes aqui? Olha. Medicamento. Essas aqui não abrem. Hum, interessante. Deve ter que ficar de olho tudo nessas luzes piscando. Estou escutando um bicho andando aqui, velho. Caramba, velho. Vou dar uma bica aqui para ver se quebra. Quebra não. Mas pode vir aqui. Vou ir lá na frente. Eu vou aqui na frente porque tem essa caixa aqui, ó. Opa. Opa. Ele está aqui. O bicho está aqui. Peguei. Mas o bicho está aqui. Não, esse bicho não vai estar morto nem ferrando, velho. Sabia? Estava na cara que ele não ia estar morto, mano. Estava na cara, velho. Estava na cara. Estava fácil demais. Estou pegando tudo que aparecer. Estou nem aí. Opa. Estava. Opa. Opa. Ah, salvaram o jogo. Vou salvar, com certeza. Filho, não salvou? Deixa eu ver. Salvamos sim. Salvamos sim. Caramba, velho. O que tem isso, mano? Vamos lá. Beleza, agora a gente vai ter que ir lá naquela porta que a gente tinha visto do outro lado. Sai daqui, ó. Caraca, o jogo é tenso, velho. Show de bola. Ai, cacete. Que susto, mano. Tem 10 tiros. Cadê? De onde ele veio? Mano, isso aqui vai dar muito ruim, velho. Na boa. Isaac, be careful. Shooting them in the body didn't seem to work. Go for the limbs, dismember them. Como que é? Eita, mesmo na minha cara. Desmembramento. Para matar com rapidez, corte os membros. Desmembro e tá ok. Beleza. Tá me dando muita dica, porque vai dar muito ruim pra nós, velho. Isso aqui tá com cheiro de horda, velho. E agora? Pra onde eu vou, hein? Tá, entendi. Velho, tá muito texto. Tá um lugar muito aberto, mano. Vai vir muito monstro aqui, velho. Certeza. Tá muito quieto, velho. Tá muito quieto pra um lugar desse tamanho. Olha lá. Velho, que susto, mano. Já trancou a porta. A gente não consegue voltar pra onde a gente veio. Isso é o quê? Um péssimo sinal. O que que é isso? Pegamos uma melhoria. O que parece ser uma melhoria. Olha lá. Módulo STAB. O módulo de estabilização desacelera o objeto de inimigo que movam rapidamente. Módulo de pontaria... Carregar de estabilidade. Ok. Tá, vamos ver. Era o C, né? Ah, eu deixo meio que em câmera lenta, ó. Pra mim conseguir passar. Tá vendo, rapaziada? Legal, legal. Gostei. Gostei. É uma habilidade que ele tem. Eu não consigo passar aqui? Não, pra lá eu não consigo. É uma habilidade que ele tem. Meio que a gente meio que para o tempo um pouco, não é isso? Deixa eu ver lá na frente se a gente consegue passar pro outro lado. Interessante. Porque aqui houve uma abertura, ó. Talvez a gente consiga por aqui pelo canto. Não, não. A gente não consegue. Então, vamos lá. É por lá mesmo que a gente tem que ir na porta. Dá uma parada no tempo. Acho que a gente consegue atrasar até os inimigos assim, velho. Isso aqui é o quê do lado? Isso aqui não dá pra usar? Ok, passamos. É, até que dura um tempo razoável. Outro save. Tá dando save é porque vai dar merda, velho. Vamos salvar aqui. Só pra garantir. Só pra garantir, né? Opa, é uma caixa. É uma caixa. O cacete. E agora? Meu Deus do céu. Eu não consigo... Ah, não tinha nada na caixa? Ah, caramba. Vamos ver o que tem pra esse lado? Mas vai dar muito ruim, mano. Certeza. Munição, munição. Aqui é o banheiro. Tô escutando passos a toda hora, velho. Tô escutando alguém resmungando aqui no meu ouvido, velho. Não sei se vocês estão escutando, rapaziada. Tô escutando passos e alguém resmungando no meu ouvido. Olha lá, vocês podem ouvir. Tá bloqueada. Caramba, que tenso, velho. Vamos reto agora. A gente sabe que pra esquerda não é. Pra direita. Então vamos aqui. Só dá pra gente ir aqui. Eu peguei muita munição, mano. Então isso significa que vai dar muito ruim pra nós, velho. O que que é isso? Nó de energia, ok. Vamos pegar. Ok. Eu acho que ele não fixa direito, ó. Ele vai perder minha energia. Ah, entendi. Aí ele vai e volta agora, quer ver? Ou estabilizou? Estabilizou. Mano, vai dar muito ruim, velho. Vai vir monstro aqui, certeza, velho. Eita porra, aonde? Nossa, mano. Minha arma tá boa. Morre, diabo. Fiz em cima. Só pra garantir. Aê, só pra garantir. Vai ter mais, mano. Como é que esses bichos se transformam, mano? É mais fácil, mano. Pra eles não se transformarem... Meu Deus do céu, estourei os braços dele. Isso é forte. Nossa, a mira aqui é horrível, velho. Carrega, filha da mãe. Boa, desmembrei. Aê. Filha da mãe, mano. Agora vamos ver o outro lado, velho. Tá meio complicado aqui. Ah, ficou em câmera lenta. Vai, vai, aproveita, 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 aproveita. Vai, vai, vai. Aê, caramba. Mano, demos sorte. Isso aqui vai dar muito ruim, mano. Tô escutando barulho. Conseguimos ativar o bonde. De onde saiu esse bicho, velho? Ele tá vivo. Toma na cara, seu verme. Nossa, ele não me deixou nada, mano. Ok. E agora? A gente volta? Ou aqui abre? Não, não abriu nada. Beleza, a gente arrumou o bonde lá pro pessoal. Isso aqui é pra quê? Não. Ok. O bonde estabilizado, a gente não pode descer. O bonde deve ter ido pra eles. E vamos lá, então. Então, rapaziada. Ai, caramba, tem um bicho aqui. Tá em cima. Ó, tô vendo. Olha o tamanho desse bicho. Nossa, é o alien. Vamos salvar o jogo aqui. Então, vamos encerrando o vídeo por aqui, rapaziada. Esse foi o primeiro episódio aqui da Despeito. Se vocês quiserem e querem que eu continue esse modo história aqui, comentem bastante. Deixo o like de vocês. E vamos que vamos, rapaziada. Vai ser bem tenso aqui. O jogo promete. Parece ser bem legal. Então, muito obrigado por tudo. Se não é inscrito, se inscreve. Se já é compartilha, dá aquele gostei. Clica no like aí e compartilha. Valeu, falou, é nóis. Fui, né?